Bom, está aí pessoal, o defeito do booster, flat quebrado, como você pode ver, o modelo do booster, vou ligar aqui para vocês ver o que está acontecendo com ele. Olha a tela como ficou, está vendo, toda listrada, como vocês podem ver, está vendo, toda listrada, isso são os efeitos cheap, como quando quebra o flash, geralmente fica só aquela luzinha do power, não aparece nada, não adianta, é a troca do flash, ele quebrou nessa parte aqui de baixo, está aí, agora vamos fazer a troca. Tá doido, aqui não é mecânica não, bom, como vocês podem ver, nem o comando de baixar a tela que funciona, você já aperta aqui, não desce a tela, e também fica toda listrada, na cor branca, muitas das vezes, isso varia muito, tá, então está aí, vamos trocar o flash, né, tá, está aí o aparelho, é um booster, tá, 9500.